Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 13 de agosto de 2020. Então, eu gostaria de, então, agora passar a palavra para o nosso amigo Humberto. Humberto, com você, querido. Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de voltar na questão do instinto, porque, como muito bem destacado pelo nosso amigo Amorim, no finalzinho do vídeo, apesar de ter defendido exatamente o que Kardec apresenta a respeito dessa definição, dessa separação, aliás, também de instinto e razão, eu caí em contradição e vim a dizer que o instinto poderia ser uma fonte do mal. Sendo que, na verdade, eu já tinha dito anteriormente também que não, que o instinto, de acordo com a proposta kardeciana, ele é um guia mais ou menos infalível. Ao passo que a razão, sim, podendo se equivocar através de preconcepções e ideias erradas, ela teria o potencial de produzir o erro e o mal. Quem muito fala, muito erra. Então, a gente, às vezes, fala um pouco demais e é importante a gente fazer essa retratação para não induzir alguém ao erro. A uma má compreensão do texto. Então, hoje eu trouxe aqui alguns apontamentos para a gente rever essa questão, graças à ajuda de várias pessoas que me trouxeram também dicas de onde achar isso na codificação, nas obras básicas. A principal delas é o capítulo 3 da Gênesis, que traz uma parte dedicada ao instinto e à inteligência. Nessa parte, o que eu destaco como sendo mais significativo, embora muitas coisas sejam significativas, e talvez também uma das principais, junto com isso que eu vou destacar, seja o fato de que Kardec reforça a posição do Livro dos Espíritos, de que o instinto é algo automático, sobre o qual nós não temos controle e que, por ser natural, geralmente conduz ao bem-estar, pelo menos da vida física, enquanto que a inteligência pode se equivocar, pode nos conduzir a caminhos equivocados. Mas o que eu realmente acho que é interessante é que Kardec reforça que a posição que ele está ali apresentando é hipotética. Ele diz, olha, pode ser que no futuro nós saibamos exatamente o que é o instinto, mas, atualmente, nas condições que nós temos presentemente, nós só podemos criar, digamos assim, uma hipótese de trabalho a respeito do que seria essa faculdade, essa propriedade da alma. Por outro lado, já no Livro dos Espíritos, ele tinha... A resposta, aliás, não Kardec, mas a resposta da questão, ela tinha deixado uma margem aqui de dúvida, porque, olhem só, é correto dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Questão 75. Não, o instinto existe sempre. Isso aqui foi bem taxativo. O instinto também pode conduzir ao bem. Então, aqui a gente tem uma certa ambiguidade. O instinto não conduz sempre ao bem. Ele também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre, tem esse quase estratégico aqui, nos guia e, algumas vezes, com mais segurança do que a razão. Ele nunca se engana. Quer dizer, ele aponta na direção certa, mas ele não nos guia sempre com segurança, e sim algumas vezes. Então, aqui existe uma margem de flexibilidade para a gente interpretar. Por outro lado, como o Marlon também destacou, na Lei de Amor, no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Lázaro também trata do instinto e de uma forma bem diferente, tanto do Livro dos Espíritos quanto da Gênesis. Não contraditório, mas diferente, a partir de um outro ângulo, que é o seguinte, nas frases que eu destaquei, pelo menos. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então, quer dizer, aqui a gente está considerando o instinto por um ângulo completamente diferente. Do puro automatismo, passa-se para a sensação, que é um meio termo que a gente não tinha visto antes, e, por fim, nós chegamos aos sentimentos. Nós podemos, assim, conjecturar que o que Kardec e os Espíritos chamam de sentimento, não mais das vezes, é uma emoção racional, uma emoção racionalizada. E aí a gente pode dizer até que é uma emoção pensada, ou uma emoção que está ligada a conceitos. Por exemplo, o amor. O amor não é uma emoção reativa a alguém, mas é um conceito que se tem de alguém, um desejo do bem que deve ser estável. Se a gente, da carta aos coríntios até, os filósofos, se a gente imaginar que o amor é volúvel, volátil, que ele pode sumir, como a gente diz popularmente em geração à paixão, quando a gente está num relacionamento, uma coisa assim, a gente usa essa linguagem popular, mas se o amor pudesse ter essas características tão transitórias, a gente não diria que ele é sublime, que ele é um atributo de Deus ou que ele é, digamos assim, uma espécie de grandeza do espírito e que é uma característica das almas elevadas. Porque a tendência das almas elevadas é justamente não serem volúveis, não serem movidas ao sabor do vento, e sim governarem-se com o império, digamos assim, da razão, e junto com a razão um instinto, um instinto não, uma intuição ou uma visão de Deus, da espiritualidade maior ou do amparo da espiritualidade maior. Então a gente poderia, na somatória das três referências, dizer o seguinte, mais ou menos, a definição é hipotética, é uma definição provisória, então Kardec mesmo está dizendo que a questão não está totalmente fechada, a gente precisa ter uma certa flexibilidade no lidar com esses conceitos, mas o instinto tende a ser aquele grupo de faculdades mais ou menos automáticas da alma que regulam a vida dos seres físicos, principalmente, que protegem os seres físicos da destruição ou que levam os seres orgânicos à reprodução e assim por diante. A inteligência, ela seria uma faculdade deliberativa, isso ele está dizendo no livro dos Espíritos, está repetindo na Gênesis. No entanto, aqui a gente tem um problema, no Evangelho segundo o Espiritismo ele fala de uma sensação, um ponto intermediário entre o instinto e a inteligência. E também na Gênesis, ele vai falar sobre uma certa dificuldade de definir como exatamente a razão erra. Eu, particularmente, tenho muita resistência em dizer que uma coisa má é racional. Eu prefiro dizer que é possível o mau uso da razão e o bom uso ele invariavelmente conduz ao bem, ou ele conduz à verdade, ou pelo menos ele nos aponta para a verdade. O bom uso, o uso correto da razão nos direciona para a verdade. A gente pode não chegar na verdade, porque isso também é muito pretencioso, mas estar apontado na direção certa é muita coisa, é muito mais do que a maior parte do comportamento humano pode, digamos assim, dizer sobre si mesmo. É mais do que a gente pode pretender na maior parte do tempo das nossas vidas. Por outro lado, quando a doutrina espírita vai afirmar que é a inteligência que se corrompe, que não é o instinto, e que, portanto, os vícios, os preconceitos e também a má intenção ou as ideias equivocadas é que corrompem, a gente tem que observar que, por um lado, não foi bem definido como que ocorre essa corrupção, e, por outro lado, no progresso do entendimento sobre a mente humana, nós descobrimos que há uma porção larga que é subliminar ou inconsciente, que há certos automatismos que realmente não são instintivos, mas que também não são racionais, não se trata exatamente de inteligência. Entre esses automatismos, a gente pode destacar, por exemplo, o trauma. O que é um trauma? Você sofre algum tipo de violência, algum tipo de perda, ou um medo extremo, vítima de um medo extremo, e, a partir desse trauma, você começa a ter um comportamento estereotipado. O vício também é muito difícil de a gente descrever como uma decisão puramente livre. Muitas vezes ele está ali reproduzindo o instinto de busca do prazer, só que esse instinto não está mais funcionando naturalmente, ele é corrompido pelas circunstâncias, por um mau uso, e o mau uso geralmente sim está ligado à inteligência, mal direcionada, e aí depois desses fracassos consecutivos, a gente desenvolve um hábito, a gente cristaliza, por assim dizer, essa forma errada de buscar o prazer, e aí instala-se um vício, que na definição clássica, inclusive, é uma fraqueza, é o oposto de virtude. A virtude é uma capacidade de fazer algo que é difícil, e por isso a virtude está ligada a uma certa grandeza de espírito, e o vício está ligado à baixeza de espírito, porque ele corresponde a uma incapacidade, a uma dependência, ou a uma fraqueza em resistir a certos arrastamentos, certas inclinações. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, que um vício é um produto da razão, não poderia dizer. É alguma coisa nessa larga zona cinza que no evangelho Lázaro define aí como sensação, mais ou menos, e que a gente pode dizer que é um caminhar, um progresso dos instintos, como condicionamentos que são da alma, que não podem ser do corpo. Kardec bate nessa tecla também na Gênesis. É impossível que o corpo, que a matéria, seja a causa dos instintos, porque a matéria é morta, a matéria não sente, a matéria não pensa, a matéria não é viva, ela não vai em direção nenhuma se não for orientada por um princípio inteligente. Então, ela é da alma, e a alma, na medida que vai amadurecendo, ela vai experimentando novas formas de sensação para além desses instintos automáticos até chegar no sentimento, que seria a sensação ou a emoção lúcida, a emoção consciente, a emoção que sabe qual é o seu direcionamento e que se educou, por assim dizer. Então, isso aqui é, novamente, uma grande digressão que vale a pena fazer, porque voltar em pontos difíceis difíceis ou polêmicos é a melhor maneira da gente entender melhor também o que a gente está buscando, que é o método, o processo, a linha de pensamento de Kardec em conjunto com os Espíritos que estão formulando a doutrina nesse momento. Então, essas linhas de pensamento, essa metodologia, elas, às vezes, são mais claras nos pontos polêmicos ou nos pontos difíceis, nos pontos onde há ambiguidades, onde há flexibilidade interpretativa, enquanto que onde há respostas claras ou diretas, às vezes, isso não fica tão evidente, a gente não percebe tanto qual é a linha de raciocínio daquela resposta. Isso é assim. Pum! Muito bem. Voltando, então, ao livro dos Espíritos, a gente vai chegar a uma questão que é muito parecida com o que a gente acabou de discutir. É um problema, a classificação de Espíritos ou a gradação de Espíritos, a escala espírita, ela passa pelo mesmo problema da dificuldade extrema de definição, por um lado, e, por outro lado, da necessidade que a gente precisa dar alguma definição. A gente precisa separar de alguma forma os Espíritos. Então, como a gente já tinha visto no encontro anterior, as próprias questões imediatamente anteriores, elas vão dizer que a escala é arbitrária. A escala é inventada. Isso é fato. Não existe um degrau definido que separa um Espírito do outro. O que existe é um gradiente que é, digamos assim, orgânico e natural, como a transição das cores no arco-íris ou a transição de fases da vida de uma pessoa. Então, quando a gente pensa em infância e adolescência, não é perfeitamente claro a partir de que ponto houve uma transição da infância para a adolescência. Nem de pessoa para pessoa, nem em relação à mesma pessoa. A mesma pessoa, a gente pode passar dois anos tentando definir se é um adolescente ou se ainda é uma criança. Talvez, em alguns aspectos, já seja um adolescente, em outros aspectos, aquela pessoa seja ainda infantil demais, até organicamente ou psicologicamente. Quer dizer, os Espíritos estão dizendo de maneira bastante clara que é muito difícil definir. Não tem essa definição clara. No entanto, como para nós é importante que haja alguma definição, algum critério, eles apontam muito resumidamente, genericamente, até grosseiramente, algumas categorias que, por serem suficientemente distantes umas das outras, podem ser isoladas. Mas qual é o problema dessa classificação? Nós perdemos aquela transição do arco-íris de uma cor para outra ou aquelas transições da vida humana de uma fase para outra. Então, essas zonas cinzentas, essas zonas ambíguas, você não sabe se é adolescente ou se é adulto, se é maduro ou é idoso, se é criança ou se é adolescente, se é bebê ou se é criança, essas fases ambíguas são apagadas pelos degraus. E o que a gente tem é uma escala que tenta generalizar a classe dos Espíritos pelas suas características, digamos assim, mais intensas, mais marcadas. Eu estava discutindo recentemente com o meu supervisor, ele é muito bom em Aristóteles, como todo padre, os tomistas, eles são muito ligados a Aristóteles, que é a fonte última da filosofia de Tomás de Aquino. e aí eu estava escrevendo um texto sobre a imortalidade da alma e pedi a ele orientação quanto a Aristóteles. Aí eu disse mais ou menos assim, olha, padre Pincente, o problema com Aristóteles é que ele não trata da alma, ele fala do que a gente nos tempos modernos chama de mente. Enquanto que Platão tem alma, espírito e é uma entidade, é uma substância, e é a mesma coisa para o neoplatonismo, é a mesma coisa para vários autores modernos, Aristóteles trata da alma às vezes como um conjunto de funções. Aí ele me respondeu uma coisa bem interessante. Oh, Humberto, mas o que é uma alma que é um ser, afinal de contas, imaterial, incorpóreo? O que é um ser imaterial e incorpóreo se não um conjunto de ações? Então, na verdade, sim, Aristóteles fala da alma, só que a alma é esse conjunto de atos. Nós identificamos uma alma e nós separamos uma alma da outra, nós distinguimos uma alma da outra pelo tipo de comportamento, pelo tipo de ações que aquela coisa incorpórea, invisível e imaterial nos permite enxergar, não nos permite perceber. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e pensei, bom, a escala espírita é bastante isso. Ela não é uma escala de substâncias, como se nós tivéssemos almas impuras, almas puras e houvessem degraus claros entre essas almas puras e impuras. ela é muito mais uma classificação comportamental, uma separação dos espíritos pelas suas ações. E eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu grifei várias partes do texto, leiam essa parte toda e esses pontos, por exemplo, 101, 100, até quando acaba, né? Porque há algumas passagens que muito claramente vão falar disso, de que se identifica um espírito não por ele ter uma determinada configuração, constituição, aparência, mas pelo tipo de discurso que ele apresenta. Então, aquilo que ele diz, se ele diz algo de mal, eu não estou com o texto aqui, não achei o texto, mas tem um momento desses, na primeira ordem dos espíritos, na terceira ordem, no primeiro grupo de espíritos, se o espírito diz alguma coisa que a gente possa identificar como má, a gente garantidamente sabe que eles não estão, se não, no grupo da terceira ordem, no grupo de espíritos, por assim dizer, inferiores. E aqui, inferiores sem nenhuma daquelas conotações místicas, que às vezes as pessoas imaginam na escala e que vão levar a gente a imaginar que é algum tipo de preconceito, mas é só porque estão na parte de baixo dessa escala de comportamento. No ponto 107, já nos espíritos de segunda ordem, espíritos bons, tem uma parte aqui que é bem interessante e que vai voltar a gente a lembrar, vai nos ajudar a lembrar da divisão entre o instinto e a inteligência ou entre as paixões ou as sensações já levemente corrompidas depois do instinto e a inteligência. Os espíritos bons, eles fazem razoável bom uso do seu patrimônio racional. quanto que os espíritos maus, eles são dominados pelas paixões ou são dominados pela matéria às vezes na linguagem de Kardec e isso tem muito a ver com a sua ignorância. Os espíritos bons, eles já são instruídos o bastante, eles já se educaram, eles já se aperceberam da realidade, eles já adquiriram consciência suficiente para compreenderem a Deus e o infinito e já gozarem da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une é para eles fonte de inefável aventura, não se alterando nem pela inveja, nem pelo remorso, nem por nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Mas todos ainda têm de passar por provas até que atinjam a perfeição absoluta. Esse aqui é um exemplo muito bom, porque nesse parágrafo nós temos as características comportamentais genéricas dos espíritos bons e elas são idênticas ao uso da razão. Os espíritos bons não falham tão frequentemente no uso da razão. sim, eles precisam ser testados, eles precisam ser provados, eles passam por dificuldades que vão justamente hiper-excitar as suas paixões para ver se eles vão resistir, se os seus princípios, seus valores, suas aquisições, que a gente chama genericamente de evolução espiritual, mas que é basicamente aqui pela definição o uso da razão, se vão resistir a essas tentações. nos tópicos 108 e 109, entre os espíritos benévolos e os espíritos de ciência, há uma distinção bem interessante e que posso estar errado, mas eu enxerguei isso diferente de todas as outras gradações, porque elas não parecem uma superior à outra, e sim elas parecem um tipo de divisão, como se chegasse um ponto da evolução, o sujeito tem a possibilidade de evoluir um pouco mais moralmente ou evoluir um pouco mais intelectualmente. E aí nós vamos ter os espíritos de ciência, que tem mais conhecimento e menos moralidade, ou nós vamos ter os espíritos benévolos, que tem mais bondade, mas seus conhecimentos são limitados. Quer dizer, não é uma gradação onde invariavelmente um é melhor do que o outro, mas existe essa possibilidade de você seguir por esses dois caminhos, mas logo na frente eles se reencontram, quer dizer, você pode fazer essa escolha, mas inevitavelmente você vai chegar à classe dos espíritos de sabedoria e depois dos espíritos superiores. Muito bem. Então, isso sobre a escala espírita. Eu acho que em resumo dá para a gente dizer o seguinte, que é uma tentativa de racionalização pelo comportamento por aqueles atos que de certa maneira evidenciam qual é o estado moral do espírito, mas não é uma radiografia espírita, espiritual não é uma fotografia Kirlian, por assim dizer, da qualidade substancial do espírito. E há certas de abranger todo o espectro infinito da evolução espiritual. E aqui nós vamos chegar na progressão dos espíritos, que é um tema também dos mais interessantes e talvez a gente até possa ficar por aqui. Na progressão dos espíritos é dito o seguinte, logo no começo, na 114, os espíritos são bons ou maus por natureza ou são eles mesmos que se melhoram? essa é uma pergunta totalmente fundamental, porque primeiro que é uma questão puramente filosófica, é uma daquelas questões que não tem mescla com uma necessidade de você experimentar na prática, de você ter algum tipo de domínio de nenhuma outra questão externa, é uma questão que tem a ver com a justiça divina. Então você compara a justiça divina com o fato bruto de que há uma discrepância grande intelectual e moral entre as pessoas e entre também os espíritos comunicantes, as pessoas desencarnadas, e a partir dessa, famos, usando geralmente a ideia da justiça divina, quem filosofa no sentido de uma conclusão como sim, Deus cria alguns ruins e outros bons, geralmente tem em vista outro tipo de critério que não é o critério da justiça, mas sim o critério da eleição, por exemplo, o critério da soberana escolha de Deus, que Deus tem um plano para cada um de nós e dentro desse plano de Deus, por alguma razão convém que alguém seja criado muito mal e outro seja criado brilhante e santo e por incrível que pareça essa é uma tentativa de dizer que há uma bondade no plano, há uma soberana justiça no plano, só que essa soberana bondade, essa soberana justiça, elas não nos são perfeitamente perceptíveis, aqui tem um coelho na cartola ou tem um pulo no gato, um pulo do gato no argumento, que é o seguinte, que é dizer que nós não temos como entender, não temos como acessar essa justiça divina, essa bondade divina. Kardec, ele, junto com os espíritos, ele caminha numa outra direção radicalmente diferente, que é a da harmonia entre a razão e essa proposta que seria, digamos assim, a proposta de qualificação de Deus, de um atributo de Deus. e novamente de maneira bastante consistente a doutrina espírita vai apontar para a eficácia da razão, a competência da razão quando ela não está desvirtuada e quando ela não é mal utilizada em nos aproximar da verdade, nos direcionar pelo menos para a verdade. Quer dizer, a razão não apenas não pode cair em contradição flagrante com a revelação ou com a religiosidade ou com o que a gente chama de fé, mas ela precisa estar em uma harmonia tal que ela seja capaz de explicar a fé. Isso é talvez um dos grandes fundamentos da doutrina espírita, do ensino dos espíritos e daquilo que a gente chama de fé raciocinada também, que a gente chama através desse apelido fé raciocinada, mas que é uma conclusão para essa premissa, para essa prerrogativa de que a razão ela fundamenta a fé, ela não apenas coincide com a fé meio que por acaso ou se espera que ela coincida com a fé, mas no espiritismo a razão sempre coincide com a fé e ela sempre é o fundamento da fé e é por isso que o aspecto filosófico do espiritismo é tão importante, ele é inovidável, ele não pode ser desprestigiado em função supostamente de uma importância maior do aspecto religioso, que é também importantíssimo e que é a meta, mas que não sobrevive enquanto religiosidade espírita sem a coluna mestra ou sem essa pedra de toque da racionalidade filosófica de fundo que vai justamente em passagens como essa explicar aquilo que a maior parte das religiões dão por inexplicável ou que tentam contornar de maneiras paliativas e o espiritismo nesse sentido vai diretamente ao cerne da questão e diz olha, é por causa disso, é porque sim os espíritos se melhoram todos sem exceção e na proporção em que desejam e há uma discrepância tremenda entre eles porque eles possuem idades diferentes e graus diferentes de dedicação nessa caminhada. então a partir daí a gente consegue justificar um dos grandes problemas da moralidade que é o problema da discrepância entre o bem e o mal e com essa justificação a gente consegue inclusive aurir uma força consoladora do ensinamento a gente consegue se tranquilizar ou aceitar melhor a ordem do mundo aceitar os excessos de maldade o excesso de ignorância entendendo que aquele é o momento da pessoa a pessoa está numa fase que ela precisa aprender justamente isso e isso nos dá aquilo que Kardec e espiritualidade também chamam de fé no futuro a ideia a ideia esperançosa de que as coisas não estão perdidas de que nós podemos aguardar o passo lento mas certo seguro da evolução do progresso e as pessoas que hoje nos parecem refratárias ou inimigas do bem elas vão fatalmente chegar ao mesmo ponto daqueles que nós chamamos de santos então vou ficar por aqui hoje também para não jogar 200 assuntos num único encontro a gente podia fazer talvez um pouco mais de discussão para na próxima sessão a gente avançar mais Obrigado Humberto nós temos algumas pessoas na fila então vamos lá Fux pode falar querido Obrigado Eu faria duas questões que eu acho que são curtas as respostas eu não tenho certeza mas quando na escala espírita Kardec define os passos de evolução de uma maneira comportamental pelo que o espírito faz ele não estaria alinhado com o conceito que ele também deu de Deus não sabendo exatamente o que se é se se verifica de uma forma como ele externaliza o que ele é a segunda questão é se a gente não poderia pensar num processo evolutivo na passagem do instinto para a razão e daí para a intuição numa linguagem parecida com 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 a poxa agora me passou Bergson isto Henri Bergson e no que isso nos ajudaria a compreender o espiritismo olha excelentes questões vou começar por essa última com certeza eu acho que é um pensador muito afinizado é um filósofo que frequentou reuniões mediúnicas reuniões do espírito foi o presidente da Society for Psycho Research na Inglaterra e com certeza aquilo que ele pensa sobre o espírito é bastante próximo sim da doutrina espírita mas tem algumas diferenças além disso nós também vemos que em William James depois com Freud Jung e uma série de outros autores nós vimos grandes avanços na compreensão do funcionamento desses mecanismos automáticos ou semi-automáticos da mente do inconsciente de modo que tudo isso deveria ser colocado num pacote para uma reavaliação do conhecimento espírita a respeito dessa evolução do espírito o que é o espírito claro o espírito é mente o espírito é essencialmente mente consciência ou se a gente não quiser usar o termo consciência algumas pessoas reservam o termo consciência para uma faculdade maior dentro da mente a gente poderia ficar assim nessa terminologia mais popular e básica que é a mente ou a psique e por isso talvez na época a revista espírita se chamasse revista de estudos psicológicos justamente porque era o estudo da mente humana entendida como psique que desde a Grécia era idêntica à noção de alma se ele tivesse digamos assim falando de espírito enquanto uma essência corpórea uma substância o nome deveria ser pneumatologia e psicologia é o nome correto para como a gente discutiu isso que Aristóteles faz olhar para os atos da alma para as ações dessa mente pensamentos sensações sentimentos memórias é assim que a mente age e claro isso tudo vai redundar num discurso ou num comportamento que é observável e analisado quando você vai ver o surgimento da psicologia seja psicanálise behaviorista cognitivista o que a gente vai ver uma tentativa de estudo do subterrâneo da mente através daquilo que é observável fenomenologicamente o sujeito manifesta certos padrões que sugerem um trauma que sugerem que ele está reprimindo um desejo dele uma intenção e assim por diante mas isso tudo é altamente esotérico e apesar de já ter 100 anos ou 150 anos essas teorias elas notadamente elas precisam ser aperfeiçoadas nós sabemos pouquíssimo sobre como o cérebro interage com a mente bom aqui já dei o spoiler que a gente é espiritualista o materialista não diria que o cérebro interage com a mente como o cérebro produz a mente seria o que se espera do discurso materialista mas perdão esqueci a primeira pergunta a comparação vamos dizer assim mais simples entre o conceito de Deus a partir das suas obras e do espírito a sua qualificação também a partir do mesmo olhar excelente a filosofia quando ela passa do questionamento ou de uma especulação muito vaga para uma categorização precisa geralmente ela precisa admitir que ela é uma categorização hipotética nós estamos aqui aventando hipóteses e isso é assim tanto na escala espírita quanto nos atributos de Deus você percebeu cirurgicamente eu só diferenciaria um pouquinho no seguinte sentido de que os atributos de Deus eles são mais puramente racionais eles são mais puramente inferidos pela pela especulação racional ao passo que a escala espírita ela pode ser vislumbrada pelos próprios espíritos que eles notam com precisão não só o comportamento mas os pensamentos e sentimentos e emanações uns dos outros e também por nós inclusive entre nós encarnados nós podemos inferir vagamente não com precisão mas ter uma razoável ideia de que grau aquele espírito tem na escala teórica algo de empírico né exatamente porque as pessoas se manifestam elas estão manifestando o tempo todo empiricamente fenomenicamente uma parte do seu caráter a gente nunca pode ter certeza sobre o caráter nem nosso porque a gente também tem o inconsciente pontos cegos juízos equivocados sobre nós mesmos mas a gente exceto em caso de grosseira ilusão e autoilusão a gente consegue fazer um juízo razoável tanto que quando aparece um santo essa percepção de que aquela pessoa é extraordinária ela é mais ou menos unânima a gente não tem muita dúvida de que Chico Xavier e de que Santa Clara ou Madre são pessoas com maior estatura claro podem não ser perfeitas podem ter as suas escorregadas aqui e ali isso não é problema nenhum porque também são humanos mas a gente percebe de alguma maneira mais ou menos unânime que há ali uma diferença de grau que não é o mesmo tipo de pessoa da pessoa comum que a gente topa no calçadão e como você falou se trata de uma percepção empírica não uma conclusão filosófica sim a conclusão filosófica é sobre a existência de uma escala sobre a existência da gradação e que a gradação seja mais ou menos essa mas existe ela reflete ou ela é consequência de uma percepção empírica assim como a doutrina dos espíritos é uma consequência da mediunidade a gente observa e olha tem alguma coisa por trás disso tem os bons e tem os maus tem os frívolos os levianos e tem os sérios e sábios os de ciência e os benévolos etc 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 os puros então a partir da observação nós conseguimos extrair esse conhecimento que não é um conhecimento assim garantido ele contém uma certa flexibilidade de toda hipótese de trabalho filosófica mas ele nos aproxima de uma compreensão do que está acontecendo ok obrigado nós temos agora uma pergunta que vem do Jader ele diz o seguinte se os espíritos inferiores são os que têm propensão para o mal livro dos espíritos questão número 101 o que é o mal o mal é a mera irracionalidade mas se a razão se funda em algo equivocado que o espírito não consegue identificar mesmo sendo racional ele não comete o mal o mal estaria além da questão da racionalidade excelente olha esse é o tipo de pergunta a gente deve ter muito cuidado em responder ela realmente beira mais uma pergunta filosófica que beira os limites da nossa compreensão da nossa capacidade de teorizar sobre o assunto mas os filósofos eles tem um certo consenso quanto a falta de substância da natureza do mal os grandes filósofos éticos os grandes moralistas pelo menos Santo Agostinho Platão próprio Aristóteles os racionalistas a maioria deles Leibniz depois entre os idealistas a gente poderia destacar Kant e Schelling que são os dois que mais trabalharam com moralidade com a questão da liberdade também e a gente vai ver que esses filósofos eles caminham na direção de dizer o seguinte sim o mal é o não uso da razão ou é o mal uso da razão o que seria o mal uso da razão é o uso parcial da razão eu raciocino o suficiente para de maneira instrumental utilitária garantir os meus interesses aí nesse momento eu estou raciocinando super bem ou então no momento de justificar as minhas falhas como a gente discutiu semana passada não, eu fiz isso que poderia ser considerado mal no entanto fulano me deu motivo ele me provocou me irritou parará 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 então quando eu racionalizo no mau sentido da palavra no sentido psicológico da palavra quando eu justifico de alguma maneira o meu erro ao invés de assumi-lo quando eu busco argumentos para vencer o outro para garantir os meus interesses egoísticos eu estou fazendo um uso parcial da razão estou usando a razão pela metade a razão ela está me servindo quando é conveniente mas a razão ao mesmo tempo ela invariavelmente aponta para o bem a razão sempre aponta para o bem para o verdadeiro para o belo então quando eu promovo o mal ou quando eu fomento o horror a feiura ou aquilo que é digno de repúdio de alguma maneira o que eu estou fazendo eu estou falhando em obedecer a razão eu não estou fazendo uma coisa positiva ou uma coisa substantiva uma coisa que é real em si mas eu estou apenas fracassando os grandes filósofos morais e éticos eles vão apontar nessa direção sempre que eu ajo mal ou sempre que eu faço mal eu estou falhando e não acertando eu estou deixando de conseguir usar a razão e não usando a razão de forma plena porque a razão conduz ao bem não tem muito como a gente aqui provar isso fazer a demonstração disso teria que apontar ali nos grandes livros sobre filosofia moral e ética como a ética nicômaco ou a crítica da razão prática que é assim que essa é a grande tendência da história da ética da história da filosofia moral mas se a gente aceitar que é assim aceitar assim digamos assim o argumento não de autoridade mas o fato histórico de que a tradição aponta nessa direção então falta-nos a investigação intensa rigorosa cuidadosa séria dessas faculdades racionais que levam a moralidade que levam ao bem e porque isso não acontece ou porque isso acontece só raramente nós temos o que Joana de Gênesis tem uma palavra interessante que é o desforço nós fracassamos ou nós falhamos em ser seres racionais é exatamente o que Kant diz sobre o mal o mal inclusive ele nunca é livre nenhuma decisão má nenhum ato de maldade é um ato livre porque nós só somos livres agindo bem e aí eu já tive discussões assim intermináveis com colegas e estudantes que dizem mas isso é um absurdo eu sou livre para fazer o mal eu sou livre para fazer o que eu quiser aí Kant vai dizer o seguinte tá mas quando você é mal você não está obedecendo o melhor juízo de si mesmo você está agindo como escravo das suas paixões então você se entregou a escravidão automática a um estado de submissão em relação às paixões você só se governa você só se comanda contra essa escravidão das paixões contra o arrastamento das paixões da má inclinação quando você efetivamente age independente delas age de acordo com aquilo que a razão te aponta como correto então só é possível ser livre agindo bem se me permite uma parte é a mesma coisa que dizer que como Deus não faz o mal isso seria uma incapacidade dele e uma limitação quando isso é um absurdo exatamente é o argumento de Leibniz agora eu não lembro se é nos discursos de metafísica ou se é na teodiceia mas Leibniz vai dizer mais ou menos assim é um erro supor que Deus teria podido agir mal para ser livre porque na verdade agir bem e agir com inteligência é a mesma coisa o mal é uma espécie de ato ininteligente ou de um ato estúpido então esperar de um ser inteligente que haja de maneira estúpida não faz o menor sentido esperar que ele seja livre para errar não faz sentido ele sempre vai por ser inteligente ele sempre vai enxergar a resposta certa né ele só poderia apostar no errado de brincadeira ou apostar sabendo que vai perder ele nunca pode se enganar porque ele percebeu ele entendeu a questão da mesma maneira o bem um ser que é bom não pode agir mal sem contrariar e contradizer aquele aquela própria virtude que é a virtude do bem então acho que esse é um grande argumento pouco valorizado e que ajuda a gente a entender porque que é impossível agir mal sendo bom e sábio e isso não é uma contradição com a liberdade posso fazer uma colocação desculpa tem que parar pelo Fabrício tá pode fazer querido tem alguém mas pode fazer tá dentro do do tema né pode é eu só queria ver assim uma duas asas né qual é a diferença da pessoa que tem conhecimento é a pessoa sábia porque às vezes você tem o conhecimento de um monte de coisa e age no mal e a pessoa sábia ela para pra pensar e age no bem porque o bem fica mais imperativo dentro dela faz sentido isso Humberto? Absolutamente porque ali na escala espírita entre os espíritos inferiores Kardec vai dizer e os espíritos vão dizer que os espíritos inferiores são caracterizados por serem maus mas muitos deles sabem perfeitamente usar ferramentas e artifícios inteligentes para alcançar os seus propósitos quer dizer eles têm algumas competências não todos talvez mas alguns dos espíritos maus têm algumas competências intelectuais e algum conhecimento o suficiente aliás para potencializar a maldade para causarem mais dano do que o animal conseguiria causar num arrobo de violência é por isso que a maldade humana ou a maldade porque só existe maldade humana o animal não é mal mas a maldade ela é tão chocante para nós porque ela está semi-conciliada com a inteligência com a racionalidade o suficiente para buscar às vezes os seus interesses egoísticos de uma forma astuta de uma forma perspicaz ou usando técnica usando artifícios tecnologias como a gente vê na guerra mesmo quantos instrumentos brilhantemente organizados concebidos não são concebidos para matar mais para matar com mais dor ou para não matar para deixar a pessoa numa condição deplorável porque aquilo vai onerar o país com custos de saúde alguma coisa assim uma série de outros exemplos o momento agora claro como Deus aproveita tudo como uma sabedoria infinita ela nos dá um olé e aproveita todas as coisas mesmo esse exercício do conhecimento da inteligência para o mal ele é um exercício útil proveitoso porque ele está fortalecendo a razão e preparando-a para perceber aquilo que os espíritos bons vão perceber um pouco mais à frente que são aquelas características que eu destaquei dos espíritos bons e por isso eu destaquei que são características racionais são felizes pelo bem que fazem pelo mal que impedem quer dizer é uma questão de consciência é uma profunda lucidez uma profunda capacidade cognitiva de enxergar o que está fazendo enxergar as consequências dos seus atos muito bem acho que é basicamente isso e como os filósofos também dizem quer dizer o mal ele ele não é sustentado pela racionalidade não ocorre assim ninguém que tenha dito isso por piores filósofos que nós tenhamos e alguns realmente que são muito perturbados muito direcionados assim para tarefas um pouco sem sentido mas nós não vamos achar ninguém que fomente o mal explicitamente conscientemente é da natureza da racionalidade humana apontar para o melhor possível para o razoável para o justo para o equilíbrio para o caminho do meio e só o fracasso em nós sermos assim executarmos o programa da nossa própria ficou ruim a conexão ficou um pouquinho agora voltou repete um minutinho antes que você falou remind quer dizer o ser humano ele está preparado a razão nos prepara para o bem nos condiciona para o bem aponta para o bem e é só o mau uso da razão ou um uso incompetente das nossas faculdades a falta de familiaridade aliás com o uso da razão que nos faz recair no mal nós temos uma pergunta agora que vem do Amorim ele fala o seguinte ao que me parece as classificações que aparecem em vários pontos dos escritos de Kardec são de lavra dele naturalmente escudadas em ensino dos espíritos e com caráter didático em nenhum momento sequer sugerindo escalas fechadas como quando fala dos espíritas ou das reuniões ou das sociedades espíritas e inclusive dentro de nossa perspectiva pois a primeira ordem que nos é apresentada como única evidentemente ao nós aproximarmos dela seremos capazes de identificar muitos graus eu concordo totalmente inclusive nós olhando para a escala nós temos às vezes até automaticamente a gente tem uma noção de mais ou menos onde a gente está na escala ou eu devo estar entre esse e aquele ou eu devo estar próximo desse aqui pode ser que a gente se engane um pouco mas tirando pessoas com muito pouca consciência a pessoa não vai errar em quatro degraus da escala eu acho ela vai errar por um talvez por dois no máximo então ela é didática ela nos ajuda a nos situarmos e sabemos qual é a tarefa diante de nós porque embora isso que a gente está fazendo aqui seja excelente que seja especular e torcer melhor os conceitos torcer melhor as definições os termos para chegarmos a uma melhor compreensão de novo e sempre nós somos lembrados pela doutrina espírita de que o objetivo é a nossa reforma é que nós através dessa conscientização consigamos ter mais noção do que a gente está fazendo evitar o mal e promover o bem que nós nos tornemos mais produtivos no bem e improdutivos no mal infecundos no mal muito bem então nesse sentido o didatismo da escala é muito útil ele nos permite tomar cuidado com certas comunicações porque nós identificamos que aquele espírito ele não é excelente ou não é perfeito e nós ao mesmo tempo podemos ter uma vaga noção de onde nós estamos para que a escala não serve? claro para julgar as outras pessoas eu acho que o Fabrício ele está no grau X então isso é muito pouco útil nós também vamos fazer isso um pouco automático quando o sujeito for santo quando ele for assim maravilhoso quando ele for gênio a gente vai olhar assim e falar assim pô isso aqui não é uma pessoa normal e quando a pessoa for ruim demais espalhar a destruição e a perversão e a corrupção em torno de si a gente também vai olhar para ele e falar assim pô esse cara está abaixo na escala mas tirando esses momentos a gente deve claro evitar aplicar a escala de grandeza moral para as pessoas fazer o juízo mais caridoso o melhor juízo possível das pessoas ter esperança de que elas vão dar o melhor delas e não o pior tomando cuidado para o caso delas darem o pior mas aplicar sempre todo o juízo mais rigoroso somente a nós mesmos e o Amorim completa ele diz o seguinte no texto alerta que os espíritos têm características de vários graus ótimo e que inclusive tem alguns graus que podem ser tão largos você tenha pessoas muito diferentes dentro desses graus quer dizer desses graus de novo o próprio Kardec diz hipotéticos são são termos inventados são termos cunhados para agrupar conjuntos fictícios para agrupar razoavelmente bem como toda categoria segue um critério segue uma razoabilidade mas é possível que você ache mais ou menos no mesmo grau pessoas de quem você gosta e pessoas de quem você não gosta pessoas que você considera tranquilas e inofensivas e pessoas que você considera problemáticas ou até perigosas e elas estão no mesmo grau só que um vai manifestar aquilo como sofrimento ou como comportamentos autodestrutivos o outro não vai ter uma tendência a autodestruição mas vai ter uma tendência a destruição do outro talvez quer dizer os dois são espíritos sofredores são pessoas com problemas mas a gente vai ter percepções muito diferentes dessas pessoas uns a gente vai julgar com mais dureza do que outros um a gente quer ajudar o outro a gente quer que seja punido da forma mais rigorosa possível então é por isso que a gente precisa justamente ter muito cuidado com o julgamento do outro porque a realidade vivida pelo outro nunca cabe numa categoria numa classificação e cada pessoa assim extrapolando um pouco para o extremo do princípio outro que é o princípio da subjetividade da individualidade cada pessoa é um universo indecifrável misterioso cada pessoa é em si uma dádiva única da realidade da natureza de Deus é um filho insubstituível de Deus então cada pessoa precisa ser analisada como tal como ela é nós estamos indo agora para a última pergunta da noite e ela vem do Valdemar ele fala o seguinte creio que não poderemos deixar de tocar no princípio das paixões e nas próprias paixões para esse entendimento sobre o bem e o mal e não apenas a razão ou a inteligência se for possível colocar essa questão agradeço para a nossa instrução exatamente esse é o ponto as paixões são o elemento elas compõem o elemento indecifrável dessa equação o elemento que a gente não consegue digamos assim qualificar bem porque elas são esse ponto automático da alma esse grupo de comportamentos que são ao mesmo tempo automáticos e a gente pode aproximar disso que no evangelho Lázaro chamou de sensação ou a gente pode aproximar do que seria um gradiente do uso a princípio ineficaz ineficiente da racionalidade a gente pode aproximar do orgulho e do egoísmo a gente pode de certa maneira como as paixões são vistas às vezes negativamente a gente pode aproximá-las não identificar totalmente mas aproximar do orgulho e do egoísmo são formas de uso das forças da alma das energias da alma das paixões desequilibradas em si que são para a manutenção que seria do corpo físico é como se fosse realmente um meio termo entre o instinto e a racionalidade porque o que o egoísta quer? Ele quer tudo para si isso é totalmente irracional? Não é irracional no sentido de que não é correto não é bom não é justificável mas existe uma pré-racionalidade ali que o animal movido pelo instinto ele também quer tudo para si ele também não está preocupado com o destino dos netos dele por exemplo e por outro lado o que é o orgulho? Acha que eu devo ter primazia sobre o outro eu mereço ou eu tenho mais condições do que o outro então essa autoconfiança básica ela é quase que uma disposição instintiva e à medida que nós vamos crescendo intelectualmente nós vamos formulando juízos preconceitos preconcepções que são muito pobres porque nós somos ainda ignorantes mas nós não somos mais totalmente irracionais então nesse meio nebuloso entre o bruto e o inteligente entre o instinto total mecânico e o uso positivo e bom das faculdades racionais existe o planeta terra inteiro a terra é a história desse meio entre o espírito que pensa e age racionalmente sempre e o animal isso é o que nós chamamos de humanidade terrestre definir então a paixão ou definir esse ponto nebuloso não dizendo que é o único mas entre outros pontos nebulosos marcados pelo inconsciente também muito regulados de maneira inconsciente semi-inteligente semi-racionais é que é o grande esforço de autoconhecimento por isso que na tarefa principal talvez do ser humano na terra que é o autoconhecimento o autodescobrimento até que a gente tenha uma noção mais exata de nós mesmos e possamos competentemente combater as nossas más inclinações e ajudar a fomentar e adubar as nossas virtudes né antes da gente chegar nesse ponto a gente precisa entender mais ou menos como as coisas funcionam então os grandes santos os grandes mestres religiosos os grandes sábios eles tinham uma compreensão razoavelmente boa de si mesmos que eles tinham também uma compreensão razoavelmente boa do que é o ser humano de quais são os dramas quais são os pontos obscuros da alma quais são esses quais são essas chagas essas feridas essas sombras da alma humana e é entendendo isso que a gente começa a navegar de forma mais segura para fora dessa situação e eu teria muito medo de tentar definir o que é essa condição humana essa condição de semi-racionalidade ou essa condição de uma relativa submissão à matéria de uma relativa submissão às paixões porque definir isso exatamente é parte do processo para nós sairmos daqui passamos dessa para melhor Humberto acabei perguntando na pergunta do Fux você mencionou um autor inglês você pode repetir o nome do autor? você lembra? não era o Henri Bergson eu acho que era o Henri Bergson ele é um pensador francês que escreve mais ou menos entre 1880 e 1920 um período de produção razoavelmente largo então ele é contemporâneo da fundação e do desenvolvimento da época áurea da sociedade de estudos psíquicos de Londres e também de outros pensadores como William James que estudou a mediunidade e tentou a partir daí elaborar fundamentos para uma teoria psicológica e o Bergson ele além de ser muito religioso num sentido assim bem filosófico da palavra provavelmente não tinha nenhuma religião ele também se dedicou muito à compreensão da mente humana dessas fontes obscuras do que ele chamava de criatividade humana a alma emergia digamos assim de uma maneira incompreensível é exatamente do que a gente está falando mas a gente tem como observar de que maneira a alma eclode de que maneira as forças da mente as forças da alma elas emergem elas eclodem e como que é isso? Através da criatividade quando a gente respeita o automatismo do instinto a gente está obedecendo uma inteligência que não é propriamente nossa é a inteligência da espécie é a inteligência do macaco é a inteligência do hominídeo que busca comida reproduz papapá dorme se protege se preserva não só das intempéries mas também do juízo do outro preserva sua reputação e assim por diante e quando a gente vê a criatividade ou seja quando a pessoa se supera quando ela muda de opinião quando ela faz algo que não era o esperado dela ela está mostrando que ela é humana que ela é mais do que um autômato ou uma coisa regida por uma inteligência exterior Humberto então antes da gente passar para a prece final você tem alguma consideração final para fazer para o grupo? Não, acho que não eu até tinha uma coisa para falar mas esqueci então a gente pode encerrar e até semana que vem ou no WhatsApp eu tento lembrar qual que era o fio da minha que eu perdi agora mas um abraço a todos acho que foi interessante abrimos bastante mas foi bom ter mais perguntas hoje né? Legal então hoje nós vamos lá para a Suécia e a El Soli vai fazer a prece para a gente de encerramento com vocês El Soli então nós vamos criar nossos pensamentos ao nosso Pai nosso Criador Criador da vida Criador de tudo do universo dos universos louvando o nosso Pai louvando tantas maravilhas que temos sobre os nossos olhos agradecendo o Senhor o nosso cérebro nossos olhos a nossa capacidade Senhor de pensar de ver toda essa maravilha da nossa criação pedindo pedindo ao Senhor que envolvê a todos os seus filhos Senhor que estão em situações caóticas aqui no nosso planeta nosso pobre planeta rogando ao Mestre Jesus nosso irmão maior que nos envolva nesse instante nos Vosso mando sublime de luz oh Mestre trazendo pra nós suavidade nos nossos corações nas nossas atitudes e o melhor Senhor nos nossos pensamentos para que possamos saber Senhor como agir nesse momento cruciantes inclusive que nosso planeta passa pedindo o Senhor do amor que nos envolva e a todos aqueles oh Jesus que estão no nosso caminho no nosso raio de ação no nosso raio dos pensamentos que possamos oh Mestre ter nos aconchegado aos nossos corações porque são nossos irmãos que passam por situações muito duras pedindo pedindo ao Senhor do amor que envolve a todos aqueles necessitantes que estão sobre o jogo do covírus que estão Senhor nos respiradores lutando pela vida Jesus Mestre querido que aqueles que sabemos que o Pai sabe e que sabemos também pelo conhecimento das nossas leis que eles ainda tem a fazer aqui no plano que eles possam ficar bons logo Mestre querido pois pedimos que eles não continuem lá que eles possam sair e aqueles oh Mestre que chegou o momento porque está cumprida a sua parte nessa encarnação que possam ser bem recebidos no plano espiritual querido pois recolham Senhor pedimos também nesse instante a Mãe Maria Santíssima oh Mãe envolvei Senhora sobre os seus raios de luz Mãe da paz envolvei consolando os corações daqueles que perdem os seus entes queridos que possam quando dormir oh Mãe encontrar-se com eles para poder ouvirem que estão bem que estão bem vivos que a morte não existe e essa será a maior consolação que poderão receber para que continue a oração continue a esperança que a serenidade volte devagar aos corações doloridos é isso que nós pedimos Senhora da luz pedindo também oh Mãe por aqueles que estão em situações duras que partem muitas vezes equivocados desse empatia Senhora amparai aqueles que por causa da depressão partem ou estados alterados de consciência Senhora que possam ser amparados reconhecidos pela sua morte oh Mãe querida nós pedimos vos agradecemos rogando também a todos nós que estamos aqui lutando nesse mundo que possamos ter força que possamos ter muita coragem para enfrentar as situações do nosso dia a dia as decisões que temos que tomar nós pedimos agradecemos voltando ao Mestre Jesus nosso filho nosso irmão mamãe que possa o Mestre amparar atingir os corações políticos para que eles possam ter condição de seu poder de modificar leis mais humanas por aqueles que sofrem tanto Senhor nós pedimos vos agradecemos a vossa luz amorosa misericordiosa Senhor nos envolva agora e sim envolvendo a todos nós aqui dos nossos estudos e todos os estudos todos aqueles que sofrem nos estudos sem luz eu vou assentar eu vou assentar que essas bênçãos se derramam vos pedimos agradecemos que assim seja amém gratidão Azulê então pessoal tenha todos uma boa noite e vejo vocês a próxima quinta-feira sim até quinta até quinta abraço pessoal tchau gente obrigada boa tarde boa noite boa noite tchau tchau